Fala galera, beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal, um formato um pouco diferente. Nesse formato eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, né? E o pessoal que me acompanha lá no Instagram me mandou diversas perguntas e eu vou estar selecionando três delas pra estar respondendo aqui no YouTube, beleza? Pretendo fazer isso continuamente, né? Então já fico com o convite se você não me segue lá no Instagram. Bora me seguir pra acompanhar o conteúdo que eu posto lá também e pra poder estar interagindo comigo diretamente, né? Quando eu abrir uma nova caixinha de perguntas, você manda lá. Talvez eu selecione sua pergunta pra estar respondendo aqui, beleza? Galera, a primeira pergunta que eu vou estar respondendo é do Pedro Henrique. Ele pergunta se uma vara de 2,10 em Teriça é boa pra pesca de cevadeira. Galera, quem tá acompanhando aí meus últimos vídeos de pescarias já deve ter notado que eu tô utilizando uma varinha custom de 2,13m. Confesso que eu tive um pouquinho de dificuldade quando eu peguei ela principalmente pra pescar com boia cevadeira porque eu comecei na peça cevadeira utilizando varas de 2,70m, né? No passar do tempo eu comprei algumas de 2,40m, depois comprei uma Viper de 2,28m e agora tô aí com a custom de 2,13m. Quando a gente vem, né, mudando, né, migrando desses tamanhos de vara a gente vai sentindo um pouco de dificuldade, principalmente no início, mas logo a gente consegue se adaptar. Mas respondendo a pergunta do Pedro aí, dá sim pra pescar com uma vara de 2,10m desde que ela tenha especificações necessárias pra aguentar a pesca de boia cevadeira, né? Ela tem que ter um casting um pouco mais alto, principalmente a ação dela já tem que ser uma ação no mínimo rápida, né? Rápida pra extra rápida, que no caso é a varinha de 2,13m que eu uso, é uma ação extra rápida porque se você tem uma vara menor, você precisa de ter uma vara com ação mais rápida pra você conseguir arremessar uma cevadeira pesada. Se você tiver com uma vara de 2,10m que não tem essas especificações, corre o risco de você estar quebrando ela. Inclusive, né, a vara de 2,10m tem vantagem em relação a vara de 2,70m, por exemplo porque a vara de 2,10m normalmente ela é bem mais leve do que uma 2,70m, né? Muito menos material que vai na vara. E em situações onde você tem pouco espaço, né, de arremesso às vezes você tem uma árvore, uma cerca, algo atrás que tá te atrapalhando você consegue pescar um fio que passa por cima com a vara de 2,10m você consegue estar fazendo esse arremesso coisa que com uma vara de 2,70m você não conseguiria. Então assim, respondendo sim, dá pra pescar com boia cevadeira com a vara de 2,10m desde que ela tenha as especificações necessárias. Beleza? Espero que eu tenha esclarecido sua pergunta aí, Pedro. E a segunda pergunta aqui é do Miguel, perguntando se eu prefiro a pesca do peixe de couro ou peixes de escama, né? Os dois peixes, né, os dois modalidades, vamos dizer assim, de peixe, as duas espécies são bem legais, mas eu tenho preferência sim pelos peixes de escama por conta de suas pescarias, né, tanto do Tucunaré, quanto do Dourado, quanto do Tamba acredito que seja pescaria mais dinâmica, né, que o pescador tá ali arremessando o tempo todo trocando de isca o tempo todo eu não gosto muito da pescareia de espera, né, e normalmente a pesca de peixe de couro é aquela pesca que você arma ali duas, três varinhas com as iscas no ponto certo e você tem que aguardar o peixe bater. Não que não seja legal, mas eu tenho preferência sim pelos peixes de escama por essa questão de ser mais dinâmico a pescaria, beleza? E a terceira e a última pergunta desse vídeo é lá da equipe Monstros do Lago mandou assim, fala bro bro não, é brabo hoje você consegue viver da pesca ou tem outro trampo? Galera, hoje eu vivo da pesca vou contar brevemente aí minha história eu sou formado em administração na Universidade Federal de Lavras que é onde eu moro atualmente e desde criança eu gostei de vendas eu gostei de empreender eu sou um cara que sempre tem novas ideias eu gosto muito do contato com o público eu gosto principalmente, eu gosto muito de vender e desde criança eu gosto muito de pescar meu pai me apresentou a pescaria desde muito novinho e sempre fui apaixonado com pesca então eu resolvi unir o útil ao agradável desde que quando eu fazia faculdade eu já comecei vendendo alguns materiais antenas e rações furadas quando eu comecei a trabalhar era uma área bem carente vamos dizer assim você não achava muitas opções GVA boleado era muito difícil você conseguir ração furadinha quase ninguém fazia e principalmente aqui na minha região onde não é uma região que a pesca em pesqueiro é tão popular aí é que você não encontrava mesmo esse tipo de material e eu fui aprendendo a fazer fui criando gosto fui aprendendo a fazer antena aprendi a fazer a ração coringa que é a ração que está aí no mercado até hoje e desde lá eu venho trabalhando e conforme foi passando o tempo apareceram novas pessoas trabalhando com isso vendendo esses produtos também muita gente trabalhando com isso vendendo antena vendendo ração por exemplo uma forma de conseguir uma renda extra e tal então hoje em dia o mercado está bem saturado vamos dizer assim muita gente quer vender antena muita gente quer vender ração e acaba que vira uma concorrência bem doida porque o pessoal começa a disputar preço e jogar o preço lá embaixo isso acaba desvalorizando um pouco o trabalho de quem realmente trabalha com a pesca não tenho nada contra ninguém inclusive todo mundo que me pergunta eu incentivo cara se é isso que você quer vai lá faz mesmo trabalha dedica mas não é fácil exatamente por essas questões que eu falei trouxe aqui para vocês agora é muita concorrência é uma concorrência muitas vezes desleal mas enfim eu acho que só os fortes continuam aí muita gente tenta trabalhar depois desiste e entra outras pessoas e tal mas eu estou aí já no mercado já faz algum tempo e venho trabalhando com isso e pegando o gancho aí não foi faz parte da pergunta mas garanto que muita gente deve ter essa dúvida é em relação ao YouTube ah seu canal tem sei quantos mil inscritos ah você já deve ser rico o YouTube te dá caminhões de dinheiro galera dos vídeos diretamente é insignificante o que o YouTube paga hoje para mim no volume de visualizações e inscritos que eu tenho é bem insignificante não dá nem para contar com essa renda que vem diretamente dos vídeos os vídeos me ajudam porque eu acabo conseguindo divulgar meu material meu trabalho muitas vezes vocês acabam me conhecendo através do YouTube né através aqui dos vídeos e acabam aí gostando dos produtos me procurando e tal essa é a função dos vídeos e tem além das rações das antenas que tem muita gente fazendo os vídeos também tem muita gente fazendo né só que é aquele negócio todo mundo quer criar uma equipe todo mundo quer gravar todo mundo quer ter um vídeo um canal no YouTube só que aquele negócio que o cara faz isso por lazer no final de semana e isso também acaba atrapalhando um pouquinho quem realmente leva o negócio a sério né vamos dizer porque quando você chega para tentar uma parceria com um pesqueiro ou com uma marca e tal o cara fala pô você é o 20º cara que veio me procurar essa semana querendo uma parceria e falando que vai divulgar meu produto e tal infelizmente eu não tenho interesse mas é isso quem tem interesse em viver da pesca dá para viver sim não é fácil não dá rios de dinheiro não estou rico com a pesca espero ficar conto com a ajuda de vocês aí brincadeira brincadeira galera mas enfim hoje eu vivo da pesca mas não é fácil e se você tem esse sonho aí se você pretende viver da pesca mete marcha vai para cima se dedica né que dá certo sim beleza galera espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo deixa aí nos comentários o que vocês acharam e se você ainda não é inscrito no canal se inscreve aí para estar dando uma força para mim e como eu falei lá no início do vídeo se você ainda não me segue no Instagram bora lá me seguir que a gente consegue ter um contato mais próximo beleza um abraço e até o próximo vídeo valeu tchau tchau